pela oportunidade de estar aqui junto com vocês mais uma vez agora como um pregador pastor meu agora aqui é o pastor João e nós louvamos a Deus por estar aqui fico grato em rever todos vocês os irmãos que estão aqui na minha guarda e os que estão aqui na minha retaguarda estamos muito felizes apesar que sempre nós estamos aí nos vendo aí mas é uma alegria estar perto de você e sentir esse calor espiritual aqui nessa igreja os dois cultos de vocês ontem, hoje de manhã ele fala, foi top quase que eu ligo pro Jefferson e falo chama outro pregador aí pelo amor de Deus esses homens pregam muito e eu fico feliz né irmãos quando eu vejo a igreja feliz e alegre a gente teve o ano passado um congresso tão difícil acho que Deus falou assim esse ano eu vou dar alegria em dobro pra esse povo porque o ano passado fizeram um evento e também pouquinha gente aqui eu fui buscar o Cuga sexta-feira tava super lotado hoje pela manhã também eu fiquei muito alegre com isso e hoje a gente vai falar a palavra de Deus e quase o irmão João ele prega o que eu ia pregar que misericórdia se tu vai quatro capítulos mais pra frente tu acaba comigo aqui mas ainda bem que ele deu uma saudação uma introdução aí eu ganho mais tempo pra pregar eu vou falar sobre Gideão meus irmãos por quê? porque pastor não tem nada a ver com o tema eu estudei bastante o tema o capítulo o capítulo 10 e o capítulo 9 de Romanos é muito profundo mesmo ele fala sobre algumas situações que estavam acontecendo primeiro o capítulo 9 sobre a reconciliação de Israel segundo sobre o desviamento de Israel de Deus e terceiro sobre o triunfo de Israel o apóstolo Paulo explicando sobre esse grande amor de Deus e uma das coisas pastor João que me chamou muito a atenção é que o apóstolo Paulo falou que tinha sete mil profetas que não se dobrou diante das imagens de Baal eu comecei a meditar nisso e percebi que Paulo não estava falando sobre poderia até estar mas eu entendi que ele estava falando não sobre quantidade de pessoa mas ele estava falando sobre um todo ele estava dizendo que há sempre um remanescente sempre quando as coisas vão mal sempre quando a crise sempre quando o povo se afasta de Deus existe sempre um remanescente que tem a palavra de salvação a palavra de renovo a palavra de restituição tanto para Israel Deus não abandonou Israel Deus não deixou Israel do lado porque Israel rejeitou Jesus muito pelo contrário o apóstolo Paulo já começa o texto falando que ele era um israelita e ele foi alcançado pelo amor de Deus então ele fala muito bem sobre isso aí o que acontece irmãos é que em todos os tempos Deus ele promove ou levanta pessoas para propagar a sua salvação para trazer restauração para o povo e o povo de Israel no todo não entendeu isso mas o último texto o último versículo que é o versículo de número 36 se puder colocar aí Romanos 36 que é o versículo tema o apóstolo Paulo na verdade do 33 ao 36 o apóstolo Paulo ele fica perplexo com a forma que Deus trabalha no meio do seu povo para promover a salvação e ele não entendendo muito irmãos essa forma que Deus trabalhou porque Deus faz coisas e às vezes não é necessário que o homem ou as pessoas entendam então ele ao observar a forma que Deus trabalhou no meio do povo de Deus ele fica admirado com a forma de Deus e ele não tem palavra e a alegria dele é tão grande que da alma dele do íntimo dele sai esse louvor e no final ele diz porque dele e por ele e para ele são todas as coisas glória pois a ele eternamente está ele ali com minúsculo mas é maiúsculo ali é Deus que é digno de toda glória então eu lendo alguns textos da Bíblia eu falei Jesus me dá um texto aqui que eu possa parafrasear com esse versículo aqui com esse texto e a Bíblia em inúmeros lugares tem histórias que vai mostrar a soberania de Deus como Deus mostrou nesse texto agora que nós lemos nesse louvor do Paulo mas Deus levou a Gideão e Gideão ele traz algo que denota que mostra que realmente é Deus que faz tudo que Deus não precisa de ajuda de ninguém Deus não precisa de ajuda de homem interessante que eles tinham ali 135 a 145 inimigos que estavam acertando destruindo o povo de Deus e Deus só precisou de 300 pessoas 300 pessoas jamais dentro da ótica humana iriam ganhar uma guerra daquela estrutura mas Deus fez isso justamente para dizer que o mérito não seria aleluia de Gideão nem do povo então vamos ler o capítulo 6 versículo eu só vou ler um versículo tá irmãos que é o versículo de número 1 é o mesmo versículo que o João leu só que no capítulo de número 2 esse livro de Juízes é muito interessante quem já leu o livro de Juízes aqui? pouca gente já leu Juízes fala muito quantos Juízes Isaías teve? 13 ou 14? 14 Juízes o último foi Samuel diz assim capítulo 6 capítulo 6 de Juízes capítulo 6 de Juízes versículo de número 1 vocês já deram vocês já deram muito glória a Deus esse sábado e hoje de manhã mas o texto ele mostra uma situação muito complicada uma situação muito difícil que o povo de Deus estava vivendo o povo de Deus a gente sabe que os israelitas eles sempre foram prósperos Deus sempre prosperou Israel porque Deus tinha uma promessa para prosperar Israel em todo o tempo que Israel estivesse debaixo da sua vontade Israel ele tinha essa promessa de Deus que aonde ele colocasse a planta dos seus pés a sua mão Deus iria dar a terra iria prosperar ele grandemente e nós irmãos quando observamos de fato a história dos patriarcas a gente percebe que as pessoas os patriarcas que vieram antes dos Juízes que formaram o povo de Israel como Abraão Isaac Jacó enfim eles foram muito prósperos aonde eles iam Deus prosperava aonde eles iam Deus abençoava grandemente e eles sabiam disso que eles eram prósperos eles sabiam que tinha essa prosperidade que podia contar com essa bênção de Deus com essa prosperidade todo momento da sua vida aonde eles fossem tanto é que quando Abraão ele saiu e houve aquela briga ele saiu com seu sobrinho para uma terra que Deus mandou e houve aquela discussão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão Abraão não escolheu para onde ir Abraão disse a Ló escolhe para onde você vai para onde você vou eu vou para um lugar oposto e assim sucedeu tanto como Abraão como Moisés também quando Isaac quando foi cavar poços e fechavam os poços que Isaac cavava Isaac ia cavando outros poços se enterravam ia cavando e Deus dava água para ele Deus prosperava ele como foi também com Jacó vida de Jacó foi uma vida bem complicada mas ele fez ali um pacto com Deus e Deus disse a ele que ele ia ser próximo ele também disse se eu for próspero tudo que eu ganhar eu decimarei para ti então a gente vê que esses patriarcas ele tinha esse saber ele tinha esse conhecimento que a prosperidade estava sobre ele ele não ia e nem jamais foi atrás de prosperidade mas uma coisa que me chama muito a atenção no capítulo de número 19 se não me falha a memória do livro do Êxodo isso 19 o versículo de número 5 Deus fala a Moisés no Monte Sinai a respeito do povo e o povo nessa ocasião aqui faz uma aliança com Deus com o próprio Deus e Deus diz assim para ele agora pois diligentemente ouvires a minha voz e guardar o meu conserto então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos porque toda a terra é minha Deus estava dizendo para aquele povo olha então somente vocês precisam guardar a minha palavra os meus estatutos está debaixo do meu comando para que vocês vivam bem e vocês serão povos com um dono ou seja vocês terão um Deus vocês serão meu povo e eu serei seu Deus e Moisés irmãos em Deuteronômio ele diz assim para o povo ele junta um povo uma assembleia e ele diz assim que povo há na terra que quando chama o seu Deus ele vem ou seja o único povo que quando clama e o Deus dele se apresenta era o povo de Israel porque o resto tudo é baal mas Israel não quando o clamava Deus apresentava então Deus aleluia era o refúgio desse povo e lá ele vem fazendo um paralelo com a igreja no capítulo de número 2 o versículo de número 9 de 1 Pedro 2 e 9 diz que a mesma coisa na verdade mas sois vós sois geração eleita o sacerdócio real a nação santa o povo adquirido para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz então a gente já compreende irmãos que tanto Israel como igreja se tornou povo de Deus Israel obviamente alguns eram exclusivistas e não quiseram passar Deus para as nações conhecer ou mostrar Deus para as nações conhecer e o apóstolo Paulo nesse tema que nós acabamos de ler ele também falou para o povo olha não pense que vocês são melhores do que os judeus vocês são né jambuzeiro bravo enxertado na oliveira então vocês não são melhor do que ele vocês só vão aleluia ser povo de Deus por conta que eles enjeitaram Jesus eles enjeitaram a promessa messiânica e vocês foram enxertados nessa oliveira e vocês agora fazem parte de Deus então vocês jamais podem cair no mesmo erro de Israel sendo exclusivista né achando que vocês são tal e né se levantando contra o próprio Israel como se Israel não tivesse dignidade como se Deus não fosse o Deus de Israel e a líbia diz que o nosso Deus ainda é o Deus da nação israelita Deus ainda cuida da nação israelita porque Deus não quebrou aliança com Israel Deus ainda salvará Israel mas nesse contratempo ou nesse interi Deus levantou pessoas ou seja Deus deixou né um caminho para que Israel fosse salvo e qual é esse caminho? a mensagem do evangelho por isso que hoje existe algumas igrejas de judeus que chamam-se judeus messiânicos porque eles creram em Jesus eles creram na promessa de Deus é um pregador que ele fala que quando você vai para Israel os turistas de Israel eles falam de Jesus com tanta propriedade que você chega até a chorar mas quando termina a excursão você pergunta para ele você crê em Jesus? ele fala não como salvador não eu creio como um homem normal como um homem iluminado que foi levantado para um fim para um propósito então eles não creem mas a mensagem do evangelho está lá para que eles possam ser salvos mas irmãos Deus quando escolheu o povo quando escolhe o povo ele quer que o povo seja a propriedade dele exclusividade dele Deus não aceita dividir Isael com ninguém nem aceita dividir você com ninguém você é só dele né há um evangelho irmãos progressista que está vindo por aí aonde eles diz que nós temos que ser inclusivo mas o inclusivo dele é receber as pessoas como estão e viver como estão ou seja se é gay vai continuar gay se é feminista vai continuar sendo feminista se é machista vai continuar sendo machista enfim eles vêm do jeito que está e vai viver ou seja eles pregam que vivem do mesmo jeito inclusive estão dizendo até pessoas que não conhecem Bíblia né dizendo e querendo ensinar nós como devemos andar como devemos servir a Deus alguns até diz a Bíblia tem que ser reescrita novamente a Bíblia tem que ser escrita de novo e para completar existe já muitos pastores progressistas que estão se levantando contra a palavra de Deus né e dizendo irmãos que Deus aceita estas pessoas como elas são não aceita como elas são para viver como elas são aceita como elas são para mudar a estrutura para mudar o caráter para mudar a forma de viver para mudar o conceito aleluia de como é servir a Ele como é servir a Deus então Deus irmãos escolheu esse povo a igreja e o inimigo irmãos quer mudar essa identidade da igreja como foi falado aqui sábado pelo nosso irmão que ministrou a palavra o diabo ele quer mudar a identidade da igreja mas nós sabemos irmãos que ele pode até mudar a identidade de algumas pessoas que não tem conhecimento da Bíblia e interpreta a Bíblia ao seu bel prazer mas nós que somos cristãos e entendemos que a Bíblia é uma pústula e ela não precisa ser interpretada por conta das minhas ideias e do nosso conceito nós vamos compreender aleluia que literalmente tudo que a Bíblia fala como devemos andar como devemos ser como devemos agir como devemos ter postura diante do nosso Deus tudo isso nós devemos observar e cumprir literalmente na nossa vida e como o nosso amado irmão João que nos antecipou aqui falando sobre o povo de Israel que sempre que o líder que era levantado ele morria começou com Josué obviamente porque Moisés morreu Josué já ficou no lugar então Josué irmãos ele liderou por um certo tempo e ele conseguiu o objetivo dele de levar o povo introduzir o povo na terra santa porém Josué ele não conseguiu constituir líder ele não conseguiu levantar líder para ficar no seu lugar isso é o mal de muitas lideranças que tem por aí ele passa um determinado tempo em um lugar e ele não consegue constituir líder para estar no seu lugar para quando uma eventual saída dele possa aleluia dar continuidade ao trabalho Josué foi esse homem e o povo agora ser líder começou a se corromper e se corrompeu isso depois de Josué nos primeiros líderes com os primeiros juízes até todos os juízes passarem até que Deus levantou um líder único e entrou também o período monárquico que conseguiu ali liderar todo o povo de Israel mas mesmo assim ainda teve uma divisão sobre Israel e como João falou aqui o líder maior que ele ainda continua sendo líder é Jesus Cristo ele ainda é o comando da igreja é o que coordena todos os espaços da igreja porém irmãos aqui o texto é bem claro diz que os filhos de Israel fizeram o que parecia bem ao seu coração ou seja quando não existe líder as pessoas andam do jeito que querem fazem o que acham que é certo quantas vezes a gente se depara com pessoas aí fora e ele faz coisas aí fora e fala não, mas pra mim isso é natural a prostituição a fornicação o adultério enfim o roubo tem pessoas que pra eles tudo isso é natural por quê? porque ainda não tem um líder quando ele tem um líder o líder vai dizer pra ele o que é certo e o que é errado e como ele deve andar e aqui não tinha esse líder e o povo estava sendo irmão afligido pelos medianitas né, e tudo o que eles plantavam tudo o que eles faziam os medianitas iam lá e destruía tudo o que eles faziam e não só os medianitas também, né os samaleguitas e os povos do oriente se levantavam contra eles né, a ponto irmão de ele fazer ter estratégia para trazer o pão pra dentro de casa eles faziam ali o que era preciso ser feito mas de uma forma bem discreta e escondida porque se fizessem campo aberto os medianitas e os outros que invadiam Israel tomavam posse de tudo e empobreceram Israel de tal maneira né, que eles ficaram sem, né motivos para viver como eles eram para viver alegres, né porque o povo de Israel sempre foi festeiro e agora irmão Gideão estava malhando o trigo no lagar ele estava ali trabalhando e eu acredito que ele estava pensando ali como fazer como, né trabalhar ali para trazer o sustento e também pensando na situação de Israel mas antes disso irmãos quando eles começaram a aclamar o interessante é a gente observar isso, irmãos quando eles começaram a aclamar a Bíblia vai dizer no texto aqui diz que eles entravam e destruíam no versículo de número 5 porque subia com os seus gados e tendas vinham como gafanhoto e tanta multidão que não podia contar nem a eles nem aos camelos e entravam na terra para destruir ou seja quando eles vinham ele destruia tudo aí lá no capítulo de número 10 de João versículo de número 10 vai dizer que o ladrão vem senão para matar roubar e destruir ou seja é o papel do ladrão entrar aleluia no lugar onde ele não plantou onde ele não conquistou onde ele não comprou né e pegar tudo aleluia e sair se gabando e deixar a pessoa que foi lesada completamente destruída sem ação né para baixo esse é o papel dele mas aleluia por conta disso Deus levantou um profeta no capítulo de número 6 versículo 8 a Bíblia vai dizer que enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel que ele disse assim diz Deus de Israel do Egito vos fiz subir e vos tirei da terra da servidão e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos os oprimia e os expelite diante de vós e a vós dei a sua terra e vós e vos disse eu sou o Senhor vosso Deus não tem mais aos teus e tu dos aborreu cuja terra habitais mas não destes ouvido a minha voz ózinha glória a Deus Deus alertou a eles irmãos Deus falou para eles olha aleluia eu fiz grandes coisas na vida de vocês eu restituí vocês vocês estavam vivendo uma vida de escravidão uma vida presa vocês não tinham alegria vocês não tinham razão para viver mas com mão forte eu entrei dentro do Egito arranquei vocês de lá coloquei vocês em uma terra boa mas eu dei um alerta para vocês eu falei para vocês para não se misturar com os costumes dos povos da terra onde vocês iam tomar posse porque eram povos que viviam o politeísmo adoração a vários deuses porém vocês não deram ouvido vocês não ouviram a minha voz e no capítulo de número 13 o versículo de número 34 de Lucas né Jesus vai dizer aleluia Jerusalém aleluia terra que mata os profetas que maltrata aquele que eu vos envio que mata aquele que eu vos envio ou seja parece que nós estamos vivendo esse paralelo irmãos aonde a mensagem genuína da palavra que é falada pelo Espírito Santo para a igreja do Senhor Jesus Cristo ela não está sendo mais benquista no meio do povo ou seja o povo está mais light o povo não quer mais profeta que fale a verdade o povo não quer mais ouvir a verdade do Espírito Santo para a condução da igreja alguns querem andar de qualquer forma de qualquer jeito falar o que quer viver como quer ir aonde quer andar aleluia como quer achando que ele é o dono da sua própria vida aleluia e ele maltrata os pregadores eles até dizem assim olha pastor aqui você não prega muito forte não porque aqui o povo é novo na fé e precisa de um leitinho para andar e eles começam agora irmãos a conduzir o povo de Deus que não é dele conforme o seu bel prazer aí entra a corrupção entra a malícia entra tantas coisas erradas e quando pensa que não o povo está sem líder ou seja existe um líder só de nome existe um líder só de credencial mas o que importa muitas vezes para determinados líderes é a igreja lotada o moço cheio o negócio andando e o povo aleluia vibrando com as mensagens de autoajuda e Deus não quer isso nós temos uma responsabilidade assim como Israel tinha de guardar a palavra de viver a palavra de andar pela palavra de se santificar de colocar a nossa vida na presença de Deus para que Deus possa se agradar de nós então eles estavam vivendo dessa forma e por conta disso Deus permitiu que eles sofressem esses males e algumas vezes nós estamos vivendo vamos dizer sem generalizar não estou generalizando aqui mas há muitos dentre nós que estão vivendo situações tão difíceis por conta que não procurou viver uma vida de temor ao Senhor que não tem compromisso com o Senhor que não entende a importância de sermos povo de Deus de sermos propriedade de Deus e uma das coisas irmãos que Deus questionou Isael é que ele não queria dividir a glória dele com ninguém a glória de Isael tinha que ser a glória de Deus Deus ele não aceitou e não nunca aceitou dividir a glória dele com outros deuses é por isso que Jesus disse irmãos escolhei agora quem servisse a Deus ou a Mamon ou Deus da riqueza Deus é o Deus que é o seu Deus exclusivo mas você tem que entender que você é povo dele aleluia você não manda em você mesmo você não faz o que você quer você não fala o que você quer tudo que você for fazer tudo que nós vamos fazer tem que ser aleluia segundo a vontade de Deus e para alegria do seu nome nós carregamos o nome de Deus e quem carrega o nome desse Deus tem que pelo menos se esforçar para ser santo para andar em santidade para viver em santidade e é isso que muitas vezes as pessoas não estavam entendendo aqui eles fizeram uma promessa e essa promessa de se aliançar com Deus ela era quebrada pelos israelitas eles tinham irmão a lei eles não podiam aqui reclamar que não tinha eles tinham a lei eles tinham os comandos de Deus para eles viverem na terra que Deus colocou ele Moisés deixou as tábuas o decálogo para que eles fossem direcionados pelos decálogos pelos dez mandamentos pelos preceitos que havia nos dez mandamentos mas eles queriam andar de qualquer jeito e quando nós aceitamos Jesus e fizemos e fazemos esta aliança com Jesus nós passamos agora irmãos a viver como Deus quer que a gente viva vibra vai dizer que é necessário todo aquele que diz que ama Jesus ande como ele andou nós temos que andar como Jesus andou é mensagens irmãos que precisam ser pregada mas ainda para que nós possamos ver a mão de Deus atuando no nosso meio né fortalecendo a nossa vida então Chideão olhando aquela situação ele começa agora ainda a gasta a Deus e dizer Deus por que nós estamos nessa situação primeiro eu acho que ele foi ingênuo demais né ao falar sobre por que nós estamos assim se ele olhasse um pouco para as escrituras ele ia saber por que eles estavam assim porque lá no livro de Deuteronômio capítulo de número 28 a partir do versículo de número 1 né o texto vai falar assim pra nós e será que se ouvir desavós o Senhor teu Deus tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje eu te ordeno o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus aí ele começa a dizer são 14 bênçãos bendito serás na cidade bendito serás no campo bendito o fruto do teu ventre o fruto da tua terra o fruto dos teus animais e a criação das tuas vacas e o rebanho das tuas ovelhas bendito o cesto e a tua maçadeira bendito serás ao entrar bendito serás ao sair ele começa a dizer olha se você for fiel aonde você estiver você será abençoado você será bendito mas você olha para o versículo de número 15 vai dizer assim se porém que se não ouvires a voz do Senhor teu Deus para não cuidar em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno então sobre ti virão todas as maldições e te alcançarão olha que coisa irmão Deus estava deixando aqui uma fórmula para que eles continuassem ser abençoados e eles preferiram desobedecer a Deus aí Deus quando chama Josué no capítulo de número 1 versículo 8 ele diz assim capítulo 1 versículo de número 6 esforça te tem de muito bom ânimo porque farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais para pais lhe daria tão somente esforça te tem bom ânimo para teres cuidado de fazer conforme toda lei que meu servo Moisés te ordenou dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda para que para que prudentemente te conduza por onde quer que andares não a parte da tua boca o livro desta lei antes medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás esta era a lei que estava sobre o povo mas o povo escolheu errado em jogue e gideão pensando porque nós estamos vivendo essa aflição porque essa agonia porque essa dificuldade Deus Deus quando falou irmãos para Jeremias no capítulo de número 29 de Jeremias e o versículo de número 11 ele diz assim olha pensei eu os pensamentos que penso de vós aleluia pensei eu os pensamentos que penso de vós pensamentos de paz e não de morte para vos dar o fim que vos desejais ou seja Deus tinha um plano para o povo mas o povo sempre ele se deteve em fazer aquilo que Deus não estava se agradando e agora quando ele vai ali trabalhar no lagar para malhar o trigo ele percebe que tem uma pessoa diferente e ele logo identifica essa pessoa como o Senhor porque aqui fala de uma teofania o anjo do Senhor o próprio Deus estava ali e o próprio Deus ele chega para Gideão quando estava nessas indagações e ele diz aleluia farão valoroso homem corajoso o Senhor aleluia contigo o Senhor te escolheu para uma obra o Senhor te escolheu para um propósito e ele questiona Deus mas como assim tu me escolheu se nós estamos vivendo uma situação precária uma situação completamente difícil uma situação caótica dessa por que nos escolheu e nós estamos vivendo desta forma e as vezes nós provocamos as situações e perguntamos por que estamos vivendo daquele jeito quando na verdade nós teríamos que analisar a nossa vida e o por que nós estamos padecendo aleluia e se voltar para o nosso Deus e ele irmão Gideão ouviu do Senhor aleluia que o Senhor tinha escolhido ele começou agora a se inferiorizar mas eu sou a menor família eu sou o menor da casa começou ali o excesso o excesso de humildade né irmão a gente tem esses que é isso eu sou pregadorzinho sou o cantorzinho aquele só para dizer o povo nossa como o pastor Misael é humilde como eu sou pregador itinerante mas que eu prego então o irmão ele começou a se inferiorizar o anjo sabe o que foi nem deu ouvido para ele sabe o que o anjo disse vai nesta tua força diga comigo vai nesta olha para o teu irmão diga assim não é nessa é nesta quando o anjo disse vai nesta tua pouca força ele não estava dizendo que era a força de Gideão porque quando na linguagem portuguesa os que mais conheces aí os aportuguesados sabe que quando fala nesta é alguém que está ali perto então quando o anjo disse vai nesta tua força ele estava dizendo vai na força do Senhor não é na tua força não é na sua força porque na sua força você não pode nada está tudo devastado na tua vida não há aleluia fruto toda tua colheita é comprometida todas as vezes que você planta o inimigo vem não deixa você prosperar você fica entagando mas aleluia eu tenho algo para fazer na tua vida eu quero mudar completamente a tua vida e a tua história mas como aí o anjo diz vai nesta tua força aí no capítulo de número 27 pode colocar aí 27 de salmos e versículo de número 1 capítulo 27 de salmos e versículo de número 1 diz assim o Senhor é a minha força minha salvação mas tem uma linguagem que diz a minha força aleluia glória a Deus a quem temerei o Senhor é a força da minha vida ou seja tudo o que nós fazemos tudo o que nós conquistamos não conquistamos apenas pelos nossos próprios méritos conquistamos porque o nosso Deus aleluia é a nossa força ele nos faz conquistar salmos de número 28 versículo de número 7 para nós meditarmos também glória a Deus aleluia o Senhor é a minha luz e a minha salvação a quem temerei o Senhor é a força da minha vida é Ele que é a força da minha vida aí o salmo 46 vai dizer aleluia que o Senhor é o meu refúgio e fortaleza socorro bem presente na angústia pelo que não temerei ainda que até a se mude ele começa a detalhar a força de Deus você só está de pé não é porque você é bom não é porque você é mais forte do que o seu irmão que está do seu lado você só está de pé porque é a força do Senhor está sobre a tua vida sobre você para te dar vitória o salmo de número 59 e o versículo de número 7 também ele vai falar a respeito 59 versículo 7 eis que eles dão grito com a boca espadas estão aos seus lábios porque dizem quem ouve não é esse não faz é outro é não deixa eu ver aqui 17 versículo 17 isso a ti ó fortaleza minha contarei louvores porque Deus é a minha defesa e é o Deus da minha misericórdia sabe o que o anjo estava dizendo para Gideão porque ele começou a se inferiorizar não sou nada um anjo que dizia quem disse que tu é alguma coisa tu não vai na tua força você vai na minha força e Gideão não entendeu Gideão não entendeu mas mesmo assim continuam a a a conversar a dialogar aí Deus aleluia o anjo do Senhor diz olha eu vou me ausentar Gideão disse assim calma aí um pouquinho eu vou preparar algo para ti e sabe qual foi a primeira coisa que Gideão fez um altar porque as vezes as coisas estão em devastação na nossa vida e a gente quer que melhores de qualquer jeito a primeira coisa pare faça um altar faça um altar depois que você fizer um altar você pega o seu sacrifício e leve para esse altar aleluia e ofereça a Deus a Bíblia diz que Gideão ele fez um altar para o Senhor glória a Deus antes de começar a trabalhar antes de começar a fazer a obra de Deus aquilo que Deus especificou ele para fazer e disse aleluia Senhor fica aqui um pouquinho porque eu vou buscar ali um sacrifício para ti pegou um cabrito ali das ovelhas do seu pai fez ali um guisado fez ali um sacrifício entregou um anjo a Bíblia diz que o anjo tocou no sacrifício e saiu fogo da rocha consumiu ali aquele holocausto Deus estava dizendo para ele eu estou recebendo o teu sacrifício eu estou recebendo a tua milhação eu estou recebendo a tua fé que a hora trouxesse para me voltar aleluia aleluia e ele foi irmãos e a primeira coisa que ele fez como eu falei o povo de Deus estava fundado no politeísmo então tinha alguns deuses de bosque como também tinha Baal ali em alguns lugares daquela terra e principalmente na casa de Gideão o pai de Gideão tinha um bosque tinha um altar a Baal e Deus disse vai lá e destrói o altar lá porque Deus só opera quando o altar velho é destruído e quando você estiver dando mão aleluia para aquilo que é antigo Deus não vai fazer coisas novas na tua vida para Deus fazer algo novo o velho homem tem que morrer a velha mulher tem que morrer os velhos costumes tem que morrer tudo aquilo aleluia que é de lá de trás tem que morrer tem que ser uma nova criatura aleluia glória glória a Deus e é coisas que as pessoas às vezes não querem matar tem uns que até diz assim os nordestinos que estão aqui na minha trás pernambucano principalmente diz assim eu sou pernambucano comigo é assim mesmo deve ser isso pernambucano não lato mesmo ele diz isso os alagoanos é na faca isso é alagoano misericórdia é só o santo não é alagoano não é vazio mas tu é misericórdia até sair perto aqui então assim quando vem para Jesus esse velho homem tem que morrer não tem essa bateu na minha face eu vou para cima então você não está igual Jesus porque um velho homem tem que morrer aquele homem bravo que a gente era aquela mulher aquelas mulheres corretas de brava tem que baixar a bola irmãos sou de Cristo agora ai mas tem uns que diz assim eu sou crente mas não sou perdão da expressão chula eu sou crente mas não sou otário então essas expressões do velho homem tem que sair porque para fazer um altar para Deus tem que quebrar o altar do adversário tudo aquilo que eu devotava para aquele lá fora eu tenho que quebrar e tenho que fazer um altar só para Deus a minha vida tem que ser um sacrifício aonde eu ando a minha vida tem que ter cheiro de incenso e chegar diante dos narizes de Deus e Deus cheirar com gosto ali vai a minha filha vai o meu filho tem que quebrar porque a obra que Deus quer fazer na nossa vida é grande mas as vezes o orgulho é tão grande que a gente não quer quebrar mas Gideão obedeceu pegou alguns homens disse eu vou a noite não vou durante o dia porque se eu vou durante o dia os homens vão ver que somos nós ele vai nos matar mas de fato ficaram sabendo que foi ele e foram lá na casa dele o pai dele foi e defendeu mas quando eles disseram manda Gideão sair para fora porque nós vamos matar ele faz dele negativo se Baal é Deus lembre que Baal responda porque foi o altar de Baal que foi quebrado então manda Baal ali orar e mandar matar Gideão e eles foram orar Baal Gideão derrubou os teus altares mata ele meu irmão quem está com Cristo é blindado quem está com Deus é blindado se você fazer a coisa certa ninguém pode tocar em você você tem dono você tem dona você é de Cristo Gideão irmãos ele continuou ali a jornada Deus mostrou a importância dele para trazer essa restauração para Israel ele fez ali irmãos uma aliança uma prova de Deus e disse Deus se tu queres ser o mesmo se tu me escolheu eu vou fazer uma prova para ti pega esse lã aqui eu vou deixar aqui ao ar livre amanhã pela manhã eu quero que ele esteja molhado mas ao redor dele eu quero que esteja seco e no outro dia vice-versa e quando foi no outro dia se tiver molhado ele falou eu saberei que tu estás comigo ele acordou de manhã obviamente que ele foi lá eu espero que não esteja mas quando ele apertou saiu água daquela lã meu Deus aí ele se achando pouco ele disse agora eu quero fazer o contrário quero que tudo ao seu redor esteja molhado e essa lã que esteja vazia seca e isso aconteceu mas Deus quis mostrar mais alguma coisa para ele disse se prepara pega um amigo desce lá no arraial dos midianitas e eu vou mostrar para ti algo e você vai saber que eu sou Deus na tua vida e quando ele chegou no arraial do midianita um rapaz midianita falando para o seu amigo rapaz eu tive um sonho terrível hoje tive um sonho complicado difícil e contou ali o sonho falando sobre um pão conservado e ele disse contando esse sonho o amigo dele disse assim esse homem aí é Gideão é a espada do Senhor e é Gideão a espada de Gideão ele vai entrar no arraial dos inimigos vai desfazer completamente o arraial dos inimigos aí Gideão voltou com alto astral lá em cima pegou a buzina tocou a buzina convocou o povo para a guerra o povo veio 32 mil pessoas Deus disse tem muita gente aí é onde entra esse texto aqui tem muita gente aí né eu não posso deixar esse povo todo brigar guerrear essa guerra porque senão vai dizer que eles mesmo livrou Israel manda aleluia os covardes e medrosos voltarem e quando ele deu o grito olha os covardes e os medrosos voltem voltou 22 mil Deus disse assim ainda tem muita gente pega essas 10 mil pessoas leva para o Ribeiro para tomar água e lá eu te darei um sinal aquele que tomar água lambendo a água aleluia do lago põe ele do lado e o que tomar água em vigilância põe do outro lado e foi isso que aconteceu dos que tomou em vigilância sem se ajoelhar olhando para o ambiente foram 300 pessoas e Deus disse é com esses 300 que você vai você está percebendo que não precisa de muita coisa para Deus te dar vitória não precisa de um cenário preparado para Deus mudar a história não precisa de muita gente para Deus mudar o quadro da nossa nação porque a nossa nação está fundada no pecado a nossa nação está distanciando de Deus a cada vez e Deus levantou uma igreja parte dela está no jardim primeiro de maio a qual eu chamo aleluia mas Deus o sistema é poderoso o sistema é forte ele não está perguntando isso ele está dizendo vai com esta força porque eu vou dar vitória para você continua sendo o que vocês são e foram chamados para ser porque eu quero mudar a história da nossa vida e desta nação aleluia aleluia glória a Deus às vezes irmãos eu olho para o Brasil e olho para esse sistema eu fico perturbado eu falo meu Jesus amado que situação nós estamos vivendo e não é só no Brasil tá irmãos é no mundo inteiro um camarada traz um ditador para dentro do país que mata meio mundo de gente e é aplaudido e é recebido por onze onze ministros do Supremo como se fosse um verdadeiro chefe de estado e a gente diz para Deus Deus onde está a tua justiça aonde tu estás Senhor que tu não estás vendo isso Deus dizendo calma calma eu não trabalho do seu jeito não trabalho da sua forma só continue sendo fiel a mim porque eu vou balançar e quando eu balançar saberão que eu sou Deus Deus está olhando mas Deus quer comprometimento de nós Deus quer uma igreja comprometida com a palavra uma igreja comprometida com a verdade uma igreja comprometida aleluia em fazer aquilo que ele ordena que se faça para que ele possa atuar de uma forma especial e Gideão irmãos ele dividiu agora esses trezentos homens em três aleluia esquadra e ele colocou um em cada lado e disse olha pega essa buzina aqui era meia noite no início da vigília de meia noite Gideão diz assim quando eu tocar a buzina desse lado aqui você toca desse lado e depois você se toca do outro lado e quebra o cântaro que está na mão e diz aleluia é pelo Senhor e por Gideão diz espada do Senhor e espada de Gideão faça isso porque eu vou fazer algo extraordinário aqui Deus estava mostrando para Israel para o seu povo que não era do jeito que o povo queria e Gideão chegou naquela ocasião quebrou tocou as buzinas quebrou o cântaro e a Bíblia diz que eles escutaram e os creio que ouviu um grande estrondo os vigias que já estavam de guarda olhando já começou a se apavorar os homens começaram a correr tocaram ali os alarmes eles começaram a correr e alto se destruir alto se matar e agora Gideão persegue todos eles e começa ali uma grande batalha e cento e trinta cento e quarenta e cinco mil pessoas foram aleluia derrotadas por trezentos homens trezentas pessoas Deus está dizendo para nós aqui aleluia eu só preciso de uma pessoa para eu mudar a história de uma família de uma cidade de uma nação de uma empresa de aleluia eu só preciso de uma pessoa que esteja disponível a fazer o que eu mando fazer o que eu quero que faça eu não preciso de força eu não preciso de sabedoria humana eu não preciso de estado eu não preciso de influência eu não preciso de prefeito para cuidar da igreja eu não preciso de governador para cuidar da igreja eu não preciso de presidente para cuidar da igreja eu só preciso de um crente aleluia que entenda a minha mensagem e se me se coloque na brecha porque eu quero mudar as coisas quero mudar a situação e mostrar que eu sou Deus e o inimigo tem que bater em retirada quando você se levanta entendendo esta verdade que o meu Deus está com você e que não há aleluia força alguma que possa te deter que possa te parar que possa te diminuir porque Deus ele tem um propósito para a tua vida aleluia aleluia e para mudar a situação de muitos e Deus te escolheu porque você é inteligente você é corajoso para fazer esta obra e quando você se posicionar se colocar de pé Deus vai entrar naquilo que você menos aleluia esperava que acontecesse e ele vai começar a promover um rebolisco tão grande que você vai dizer só o Senhor é Deus com a permissão do pastor fique de pés aleluia o pastor fica de pés pastor o que o senhor quer dizer aleluia com esta palavra aleluia porque por ele tem por ele e para ele são todas as coisas nada é por nós lembre-se disso tudo é por Deus Deus é um Deus poderoso para fazer o milagre e ele está aqui nesta noite dizendo para cada um de nós fique tranquilo porque eu vou fazer pode estar até fora do teu alcance mas eu estou trabalhando fique tranquilo porque eu estou agindo quem crê nessa palavra tem alguém na nave da igreja que não é cristão que está afastado dos caminhos do Senhor e quer se reconciliar com esse Deus tem alguém que quer ser um crente lavado e revido pelo poder do sangue de Jesus levante a mão aqui desse lado aqui tem alguém levante a mão amém do lado das irmãs aqui tem alguém que não é crente Jesus te trouxe aqui para dizer que ele quer mudar a história da tua vida aleluia e não vai ser do seu jeito vai ser do jeito dele vai ser da forma dele como ele projetou como ele desenhou para tua vida mas você tem que tomar posição tem que se colocar na brecha tem que dizer Senhor eu quero Senhor esme aqui Senhor aleluia eu ponho a minha vida no altar porque eu quero ver eu vou mover aleluia trabalhando de uma forma especial se você crer nessa palavra levante a sua mão e diga a Deus eu quero eu quero ser esta pessoa aleluia muda a minha história ai querido meu Deus cala-se nós oramos a ti nesta noite Senhor cremos que tu és um Deus que trabalha por nós por mais que nós conheçamos por mais que tenhamos condição por mais que sejamos Senhor preparados Senhor meu Deus nas escolas Pai querido deste mundo mas Senhor não é nós que vamos fazer Senhor meu Deus Gideão acontece entre os homens venceu Josafá Senhor apenas com músicos Pai venceu e nós queremos entrar pelo mesmo caminho Senhor o caminho da adoração a ti o caminho do louvor a ti Senhor porque entendemos que tu és um Deus grande poderoso e quando nós começamos a adorar quando nós começamos a louvar quando nós começamos a seguir as tuas orientações os muros são quebrados os mares são abertos os rios param aleluia o gigante que é tua terra quando nós começamos a te adorar não é nada Senhor meu Deus que possa se colocar de pé do nosso caminho na nossa frente eu entendo isso Pai eu entendo que tu estás no meio da tua igreja e aqui está esta nossa cidade Senhor meu Deus no primeiro de maio quando tu chamou para Senhor representar o céu nesses dias em que nós estamos vivendo de trevas oh Pai mas o inimigo Senhor meu Deus também tem se levantado para mudar a identidade para destruir fé mas nesta noite chegou a ordem do Senhor e vai esta força para o Senhor para a avaração para a avaração para a serra para a serra e para a serra para a serra ah meu Deus eu quero Pai fazer a diferença então nesta noite Pai Senhor meu Deus eu sei que este povo está fadigado e cansado Pai querido foram dias Pai querido de correria mas não despede Senhor esta igreja sem derramar a poção da tua presença nas suas vindas hoje aqui oh Pai Pai querido renova dá novas línguas batiza do Espírito Santo cura a enfermidade faz coisa grande traz alegria do céu Pai para este povo se você entendeu essa mensagem nesta noite se você entendeu essa palavra levante a mão se você tiver glória se você tiver aleluia não pare de adorar se tiver línguas estranhas não pare de falar Deus restaura e restaura a campanha está se reconciliando é uma jovem aleluia que está se reconciliando com o Senhor deixa eu ver se eu lembro o nome dela é Isabel isso Isabela é tão Isabela oh aleluia teu lugar tá aqui te esperando é especial tem mais alguém que quer se reconciliar com Deus nessa noite tem mais alguém que se afastou por minhas situações e hoje quer voltar vem é Jesus quer mudar a tua vida saia da onde você está entrou nessa vida fecha os olhos fecha os olhos fecha os olhos que o fogo não te consumiu e a voz que sai um pé um dia me atraiu e o meu corpo já pegou até se descobriu e um dia o meu sabor agora e mais de mil vem casal só pegou o fogo e não se curam viu e a voz que sai o céu que eu me atraiu e o meu corpo não se imor até se descobriu e um dia o seu amor um dia o seu amor que eu me atraiu meu Deus que eu me atraiu a meu coração com o meu corpo não se curam pois que o herói até saiu tua presença até eu nem te me respondeu com medo de navide mas tua glória até saiu tua presença até saiu vem casal só pegou o fogo que não se consumiu e a voz que sai o céu que a Deus caiu e meu coração que eu me atraiu e um dia o seu amor agora se insinuiu que vai cantar o fogo que não se consumiu e um dia a voz sai o céu que a minha caiu e o seu amor até se descobriu e um dia a força vai o dia eu vou na terra vai o dia er o dia super e um dia é ele o dia e um dia